Um tutorial completo de tudo aquilo que você tem que fazer pra começar a ter muito resultado trabalhando com email marketing Fala aí galera, João Castanheiro aqui, começando mais um vídeo E hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre uma das minhas queridinhas aí, tá? Na verdade, pra mim, uma das melhores estratégias que todos nós usamos, que somos top players E vocês que estão começando aí, vão começar também, porque senão você não estaria vendo esse vídeo, né? É verdade Mas enfim, ou então aperfeiçoar, é a que você já tá usando, que é a estratégia de email marketing, tá? Grande, grande parte do resultado de todos os meus projetos vendo email E não só meu, mas também de todos esses meus amigos que tem muito resultado aí E também de todas essas pessoas que você acompanha E assim, tem alguns aspectos na estratégia de email marketing que eu vejo muita gente falhar Então eu quero trocar uma ideia bem legal com vocês nesse vídeo Falo alguns pulos do gato, algumas coisas que depois de testar muito, eu vejo que traz mais resultado Eu vejo que faz as coisas darem mais certo ali, tá legal? Foi aí um conteúdo que vocês pediram pra caramba Então já estala esse botão de like aí e bora pro que interessa É galera, beleza, vamos lá Tamo aqui na tela do meu computador E eu quero passar pra vocês aqui um tutorial meio que completinho, tudo certinho De o que vocês devem fazer pra ganhar muito dinheiro usando a estratégia de email marketing, né? E eu vou querer aqui com vocês passar sobre cada um dos tópicos dessa estratégia E falar e dar dicas a respeito de cada uma delas Pra que caso você já use essa estratégia, você saia adaptando ela, tá? Ao teu modelo de negócio aí Ou se você não sabe nada, você tem um norte Saiba como começar e pra onde você deve ir, beleza? Então enfim, vamos lá Ó, basicamente, você precisa de alguns pré-requisitos pra tá usando essa estratégia Que é uma ferramenta, né? Primeiramente você precisa de uma ferramenta de email marketing Pra que você possa tá mandando emails em massa Depois, você precisa de uma isca digital Depois da isca digital, você precisa de uma página de captura Você precisa de uma página de obrigado E você precisa montar aí, né? Toda a sua estrutura de email, né? Que vai chegar na caixa de entrada Então, é email de venda, vamos dizer assim Então assim, basicamente são esses aqui os tópicos que você tem que ter E aqui pra te ajudar eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles, tá? E dar dicas a respeito de cada um deles Ferramenta de email marketing Gente, no mercado tem várias ferramentas de email marketing, beleza? Tem lead lovers, tem mailchimp, tem Infusionsoft Tem muita ferramenta Eu sei que muitos de vocês ficam querendo gratuitas Tem até algumas gratuitas que funcionam bem Como, por exemplo, a Egoi, a MailChimp Mas eu não sugiro, tá? Eu não gosto muito das gratuitas Por mais que eu até recomende aí pra vocês algumas Porque eu sei que vocês precisam da gratuita Pra quem tá começando Eu falo o seguinte Se você tem grana pra investir Uma ferramenta de email marketing é fundamental, tá? Eu, João, uso uma aqui Um pouco mais cara do que as outras Eu uso a lead lovers Mas ela me atende muito bem É a principal ferramenta de todo o meu negócio, tá? Só digo isso porque Eu sei que vocês gostam de saber, tá? A respeito disso Sobre o que a gente tá usando Por que a gente tá usando E por que eu falo que usar a paga é melhor? Pelo simples motivo de que é o seguinte Uma ferramenta de email marketing Ela tem que ter um certo relacionamento Com os provedores da internet, tá? Se o relacionamento dela não é muito bom Os emails que estão disparados por meio dela Tendem a chegar ali em spam e tudo mais Essas ferramentas aí um pouco mais caras Elas tendem a ter mais qualidade nesse aspecto, tá? Então, consequentemente Você tende a ter mais entrega E tudo isso ajuda Porque quando entrega teus emails É sinal que a grana vai cair, tá entendendo? Glória a Deus Mas enfim, não tem muita coisa a fundo A respeito disso, né? De ferramentas de email marketing Eu uso a lead lovers, tá? Mas você pode usar o que você quiser aí Agora vamos lá Isca digital Aqui pra mim já começa verdadeiramente a estratégia, tá? O que é uma isca digital? É uma recompensa que você tem que dar pra pessoa Porque qual que é a intenção ali da estratégia de email? É você captar emails, certo? Só que pra que você capte emails Você tem que dar algo em troca Ó, você me dá seu email Eu te dou isso aqui, entendeu? E aqui na internet a gente chama Essa recompensa de isca digital Hoje em dia aí tem principalmente ebook Né? Que esses livros aí digitais Tem mini curso Que eu inventei Todo mundo me copiou Tem webinário Bom, tem várias estratégias Tem aula completa Entendeu? E assim Particularmente falando Eu acredito que você deve sim ter um ebook É porque muita gente hoje em dia Galera pensa o seguinte Ah, você tem ebook Ou você tem mini curso Você tem aula Ou você tem ebook Entendeu? E essa cara que eu te passo é Tenha o ebook E tenha o mini curso Tenha pelo menos esses dois, tá? Ah, João Mas eu não apareço Então, sei lá Pede uma aula pro produtor Que você vende dele, entendeu? Ou pede pra ele criar Porque tem pessoas que gostam De assistir cursos De assistir vídeos E tem pessoas que gostam De ler ebooks De ler livros Então, tipo Eu acredito que você tem que ter recompensas Pra todo tipo de pessoa Porque senão seu ebook vai ficando pra trás Entendeu? Você não tem a recompensa daquela pessoa Você não tem o que ela quer Então como que você vai conseguir capturar ela Entendeu? Mas só um insight, gente Hoje em dia a gente tá cada vez mais Vídeo, vídeo, vídeo A gente gosta muito de vídeo Tá legal? Essa tendência Ela tende a só aumentar Cada vez mais Entendeu? Então Se eu posso te passar uma sacada Essa sacada é Venha o quanto antes Pro mundo dos vídeos Porque esse é o futuro Tá legal? O futuro não Na verdade já é o presente Não tô dizendo que você vai ter que abandonar os conteúdos escritos Tá? De forma alguma Só que Não ter as estruturas de vídeo No teu modelo Na tua estrutura de negócio online Você tá perdendo potência Entendeu? É tipo assim Você tá andando de Fusca Enquanto você podia estar andando de Ferrari É tipo isso, tá ligado? Então essa é a primeira sacada Outras sacadas aqui Dentro desse ebook Dentro desse minicurso Eu acho interessante Você falar um pouco Sobre você Sobre o teu projeto Sobre a história do teu projeto Por quê? Pra tentar criar uma conexão Com as pessoas Se a pessoa que tá assistindo ao teu minicurso A tua aula Ou ao teu ebook Não gostarem de você Tipo, não forem muito com a tua cara Tu vai perder E principalmente não vai conseguir vender pra ela Entendeu? Então eu acho legal criar essa simpatia É tipo quando você chega, né? Pra atender uma pessoa em uma loja tradicional E dá um sorriso Entendeu? Putz, sei como é que você tá Sabe? Menciona só pra ir ridícula Mas enfim, é tipo isso mesmo, sabe? Então tentar criar uma conexão Com o teu projeto Ou contigo ali Isso é muito importante, tá? Coloca alguma foto Conta alguma história Histórias são bem boas, tá? Gosto bastante Mas assim, principalmente Passa um conteúdo massa, beleza? Tem que ter um conteúdo massa Pra pessoa se surpreender Falar Caraca, se ele me deu isso daqui gratuito Imagina o que tem dentro do pago, entendeu? Imagina qual vai ser o meu resultado Quando eu pagar pra acessar O que essa pessoa tem pra mim passar É tipo essa sensação que você tem que falar Tipo, caraca Eu não acredito que isso daqui foi de graça, entendeu? Muita gente tem um pouco de medo De entregar muito conteúdo Só que sai dessa Tem que entregar muito conteúdo mesmo Porque, cara Isso traz muito resultado Aí, beleza Página de captura Ó, galera A página de captura Ela não tem erro Ela basicamente é uma página É um site Uma página Onde você coloca ali algumas informações E deixa um campuzinho Pra pessoa colocar o e-mail dela Qual que é a sacada aqui, gente? Primeiro Eu não vou vir aqui na prática Criando isso com vocês É só você pesquisar aí Como criar uma página de captura Que vai aparecer 300 tutoriais Eu tô aqui pra te ensinar A ser estratégico, beleza? Te ensinar a clicar em botão Qualquer um te ensina Tô aqui pra te ensinar A base da estratégia Uma página de captura Que que eu acredito que deve ter nela E que não pode faltar De jeito nenhum Eu acho que assim Promessa Benefícios da isca digital E um botão ali Em core forte O que que é uma promessa? Assim O que que a pessoa vai ganhar Ao baixar tua isca digital? Se ela não enxergar Um benefício imediato Naquela leitura A probabilidade De que ela deixe de baixar É enorme, entendeu? Então você tem a responsabilidade De ali na tua página de captura Colocar algo Que quando a pessoa lê Ela vai falar Caraca, deve ser legal isso daqui Deixa eu ver, né? E aí ela vai colocar o e-mail dela Então basicamente Você tem que deixar Uma promessinha ali No título, né? Dessa página de captura Tipo assim Depois que você ler esse e-book Você vai, sei lá Pra ver o que que você pode prometer Depois da promessa Você coloca É legal colocar alguma foto, tá? Tipo A capa do seu e-book Isso é muito legal Capa do e-book Ou então uma foto da tua aula Sei lá Isso é um mini curso É bem interessante E aí tipo assim Seria Você colocaria em cima A promessa Embaixo Uma foto E do lado da foto Benefícios Mas João Que benefícios são esses? É o conteúdo, tá? Então o que que a pessoa vai aprender Dentro da tua isca digital? Aí vamos dar um exemplo Vamos dar um exemplo De emagrecimento A promessa Com as dicas desse e-book Você vai conseguir Aumentar seu rendimento Em 40% Nos seus treinos Sei lá Aí tem lá uma foto Do meu e-book do lado A maneira certa De fazer os exercícios No tempo correto É Embaixo As 30 melhores receitas Pra você manter a sua dieta No talo Entendeu? É tipo isso São os benefícios Que tem dentro Daquela isca digital Muita gente costuma Colocar só o título Só que o título Ele não é tão palpável Sabe? A promessa Ela deixa um pouco vago Então esses benefícios Eles vêm Pra conversar Com a promessa Junto com toda a imagem E tudo mais E fazer com que Fique um desejo legal Nessa pessoa Enfim é isso Já na página de obrigado Galera Ou você pode já fazer Uma oferta aqui Eu gosto bastante disso Ou então você simplesmente fala Olha A tua isca digital O teu ebook Tá indo pro teu e-mail O teu mini curso Tá indo pro teu e-mail E também O que é legal Fazer na página de obrigado Levar essa pessoa Pra outros lugares Então você captura Ela no e-mail Pede pra ela te seguir No instagram Ou agora Tá na moda Do telegram Pra que você tenha Contato com essa pessoa Em vários lugares Caso você aplique Essa estratégia De múltiplas listas Tá legal? Se o teu produto Tá no perpétuo Eu sugiro que você Faça uma oferta Na página de obrigado Agora Se o teu produto Não tá no perpétuo É um produto de lançamento Aí Leva pra outros lugares Tipo o telegram O whatsapp Também tem o Main chat Que a galera curte bastante Dessa forma Você vai poder atingir A pessoa em vários lugares E isso te ajuda A ter muito mais resultado Porque conseguir Tipo Te distribuir Ali na internet É um dos principais aspectos Que vão te levar A jogar um outro nível Do jogo Entendeu? E aí beleza Então o que você faz? Chegou Cara Você fez tudo isso Pra chegar na parte dos e-mails Tá? E-mails de venda E tudo mais Minha sacada pra você Principais sacadas De e-mail marketing Pelo menos 4 e-mails Por semana Beleza gente? Pra aquecer a pessoa Você tem que estar presente Ali pra ela estar lembrando de você Então Pelo menos 4 e-mails Por semana Se o teu produto Tá no perpétuo Você pode mandar ali Pelo menos umas duas vezes Por semana Oferta Tá? Se você ficar mandando mais Vai ficar chato Você tem que mandar mais conteúdo Tem que dar motivos Pra pessoas abrirem os seus e-mails Tá legal? E principalmente Eu acho que é no modelo de escrita Tá? Quando você for escrever Pra tentar vender algo Pra alguém Você tem que ter em mente Que Primeiro A pessoa não compra o produto Ela compra a transformação Que o seu produto traz Então cara A pessoa Ela não compra Um treinamento De exercícios físicos Ela compra Chegar no lugar E todo mundo fala Caraca Você tá forte É isso que ela compra Não é o exercício em si E sim Aquilo que o exercício Vai trazer pra ela Então a sua argumentação Ela não pode ser em cima Do produto Ah porque lá dentro É isso, isso, isso Meu produto é isso, isso, isso Não Você tem que focar E mostrar pra ela Que a transformação Vai chegar até ela Entendeu? E essa transformação Gente, na maioria das vezes Tá ligada a status Tá ligada a desejo Tá? Então dinheiro também Ambição e tudo mais Então pensa a respeito disso E também Na argumentação Você tem que ter em mente Que as pessoas Compram com emoção E justificam com razão O que você pode tirar De conclusão a partir disso É o seguinte É meio que A mesma sacada Da transformação aqui Só que de uma forma diferente É sim importante Você falar sobre Aspectos do seu produto Só que Primeiro você fala Da transformação E depois Você fala De aspectos como Por exemplo Garantia Características do produto Formas de pagamento Por quê? Se a pessoa quer a transformação E você fala sobre a transformação Depois Você vai repelir ela Por quê? O que a gente odeia ver Quando vai comprar alguma coisa? A gente odeia ver preço A gente odeia ficar Enchendo linguiça Entendeu? Então A sua argumentação boa Tá aí embaixo A pessoa vai lá Lê o seu e-mail E vê que no início Ele só tem a parte ruim Preço e tudo mais Ela nem continua lendo Ela fecha Entendeu? Então por isso que A pessoa compra com a emoção Justifica com razão Primeiro Transformação Depois Outros aspectos ali Como garantia Preço E esses outros benefícios Tá legal? Mas assim Principalmente A gente foca em agregar valor Agregar valor Não tem erro Eu sigo exatamente Essa estrutura Que eu tô falando pra vocês Aqui Em todos os meus projetos Isso traz muito resultado Foi um vídeo mais longo Só que um vídeo Que vai te ajudar pra caramba Na tua jornada Então pra mim é isso que importa Enfim Você tava aplicando Ou o que você não tava aplicando Disso daqui Comenta aqui embaixo Vamos ver o que você Aprendeu aí nesse vídeo Fechou? Enfim Estão aparecendo dois vídeos Pra você aí agora Um eu tô te acomodando O outro é o próprio YouTube Vai assistir Que com certeza Que com certeza são vídeos Que vão te ajudar Pra caramba aí Na tua jornada Com marketing digital Fechou? Tamo junto então Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau